Olá amigos, bom dia! Mais uma vez bem-vindos! Graças e paz! Imagine você se você estivesse diante de um médico e ouvisse dele as seguintes palavras. Olha, nós vamos ter que operar você, pode ser que você perca esse órgão que está aí afetado, você vai precisar de muito sangue, eu não tenho como garantir para você de que esse sangue que você vai receber é puro, de que você não vai ter nenhum tipo de reação alérgica e também não posso garantir que você vai sobreviver à cirurgia. Como você se sentiria? Essas foram as palavras ouvidas pela nossa amiga Keisha Richards. E ela, aconteceu tudo isso gente, enfim, ela estava, depois de ter voltado para casa um dia inteiro na igreja, ela não estava bem, ela não tinha nem dormido bem naquela noite né, de sexta para sábado, estava exausta, sábado para domingo também, ela dormiu o domingo inteiro mas não se sentia melhor. À noite ela estava no consultório médico e apesar dos medicamentos prescritos, remédios naturais, analgésicos e tudo mais, ela teve uma outra noite terrível, não conseguiu dormir. De manhã, na segunda-feira, ela estava sentindo uma dor muito forte, um grande desconforto abdominal e parecia que cada vez estava mais doente. Mal conseguia andar, não conseguia comer, nem sentar. Gente, nem deitar fazia diferença para ela. Olha que triste. Às três da tarde ela saiu de casa, foi para o laboratório, foi para o consultório médico, aí foi para o radiologista e voltou mais uma vez ao médico. E desta vez ela foi encaminhada às pressas para o hospital. Quando ela chega ali na sala de emergência do hospital, a cabeça dela começa a girar e ela percebe que estava ali na ala 7. Orou durante os seus exames todos de sangue, radiografia, tomografia, pedindo a Deus que por favor ajudasse naquela situação. Enquanto ela estava ali, rapidamente sendo examinada, ela conseguiu ver os resultados e ouvir do médico que a sua hemoglobina era 3,5, quando o normal seria entre 11 a 16. Gente, não tinha o que fazer, ela teria que ser levada às pressas para a sala pré-operatória. E foi ali que ela escutou toda aquela conversa, toda aquela informação do médico. Então, ali naquela sala pré-operatória, ela orou mais uma vez a Deus, dizendo, Senhor, vai ser desse jeito assim, tão rápido? Não posso nem falar com o meu esposo, um testamento, um telefonema, uma instrução, nada para ninguém. Ela confessou naquele momento seus pecados, se entregou a Deus, porque ela não sabia se sairia daquela sala de cirurgia. E na sala pré-operatória, enquanto ela estava esperando ali a ser operada, ela abriu os olhos mais uma vez e viu que estava na ala 7. Aí ela se lembrou, puxa vida, na Bíblia, o número 7 denota integridade. Aí ela sorriu por dentro, sentindo a segurança e a presença de Deus. O grande médico assumiria o controle. E assumiu, gente. O problema foi resolvido e ela não perdeu nenhum órgão. O corpo dela aceitou as quatro bolsas de sangue. O caso dela era um caso idiopático, ou seja, um tipo de doença espontânea de causa desconhecida. Olha que coisa louca isso, não é? O que viria a seguir ou o que virá, ela não sabe. Ela apenas continua orando, mas ela sabe em quem tem o grito, no Deus da ala 7. E você, tem acreditado em quem? Nesse Deus Todo-Poderoso, Isaías 43, 11 a 13, começa dizendo assim, Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Creia nisso. Um ótimo dia. Até amanhã. Tchau.